Escorrega, escorrega, escorrega com o bumbum Inclusive, eu to sabendo que o Gabriel aqui vai bater um palo limpa Ele tá tímido, não quer falar tímido Gabriel, seu filho nasceu? Ah não, não é seu não, velho Ano que vem, ano que vem, ano que vem, ela faz 3 meses É, tá pegando as demais aí Rapaziada, é o seguinte, vamos dividir em dois times aqui Lado A, lado B, não sei, piranha e traíra Nós vamos trocar essa ideia aí, como é que vai ser divisão do time Vai botar em baixo aí E o detalhe é, fazer gol Vai ter que passar pela lona, escorregar, vai ficar engraçado E no final, o time perdedor vai ter que passar pelo desafio do Pianto E dois morreros Isso aí vai ficar engraçado demais ali, que vai se ferrar vocês vão gostar demais Beleza? Algumas informações básicas do bloco Quem quiser adquirir o abadá do Pianto, já tá vendo? Já tá vendo, analógico que é bom O barco do céu, que dá pra dar o excesso de formato Beleza, agora eu sou de fora da cidade de Trajano, como é que eu faço pra comprar? O senhor tem contato com alguns dos intendentes do bloco A gente tem uma conta pra pagar o depósito pra usar o abadá De quem mora de fora E refletindo o pagamento, a gente tá liderando o abadá pra vender Show de bola, Macabu tem vendedor também Então é só a galera ficar ligando no Instagram Macaé tem o Derkian também, que tá vendendo lá Isso, Macaé tem o Derkian, tem o Facebook também A galera tá vendo nas redes sociais Agora, atração confirmada, tem alguma? Tem o DJ Zulu Tem o DJ Zulu Só com o Léo, tá? Rapaziada Então é isso rapaziada, vamos brincar um pouquinho Vamos conhecer um pouquinho da galera E ao longo dos vídeos vocês vão saber mais informações, beleza? Vambora? Então galera, tamo aí Vamos pegar uma batalha difícil lá, uma pedreira Que é difícil, os caras são grandes, são largos pra caramba Mas nós vamos ganhar deles e vamos tirar onda com a cara deles Desistiu, vai! Valeu? Aê! Vai galera, qual o nome desse time aqui? Amigos do Rio! Estamos prontos pra vitória! Vamos lá, moleque! Vai ver! É! É! Vai ver! U pra perder! 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 Uru! U pra perder! U pra знач Sarayaya! Estruch aberar! Estruch aga! Estruch aga! Estruch aga! Estruch aga! né prueba! Zero já Estruch aga! Estruch aga! Estruch aga kr,... Léo, você acabou de chutar, eu vi que você lançou um corte na cabeça de Dernquião lá, os piranhudos, é isso? É isso. É a tendência pra 2019? É isso, é só chegar lá. Agora, eu fiquei sabendo que no bolo tem quase 5 mil latrões de brama, é isso? Tá bravo. Tem 5 mil? Tá confirmado, tá confirmado. Corte rápido, faca, é Tramontina. Aqui tem coragem, é a verdade. Eu já é um perranteiro, matado de ursã. MIAW! 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 Caramba! 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 Vai! Vai! Sempre! Meu time Amigos do Zoom! Diário dificultável O trabalho aqui em jogar, mas a bons e pômm�. Arregorn. Só vou te deixar vocês de novo, porque se não nosso equipe vai perder o gol que fez. Mas, market, college. Vai na macioada, mas vai. É! É isso aí título Janeite. A barrigada é o Tite. Vai, Tite, vai, Tite! Vai, Tite! Vai, Tite, vai, Tite! Vai, Tite! Vai, Tite! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Cazé, o time de vocês não tá bem, mas de A3 na avenida, quem tá bem, Cazé? Fala! Tão esperanhosos, gente, vocês não podem perder. De A3, vem pra Trajama e vem aqui ao ferro. Então, mostra pra eles que tá bem, Cazé. Cazé, se você pensar em correr lá, você correrá! Cazé! Ai, meu Deus do céu! Cazé! 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 My dreams are made of the years Who am I to disagree? I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away Today not! Today not! Today yes! Today yes! Look, 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 look! He's going to hit the head like this Go, go, go! Be careful! He's going to hit the head like this He is going to hit the head so he is going to hit it It's all good! It's happening, he's going to hit it! Cautinho... Cavadinho... Cavadinho... é ! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?